Música Fala galera do Youtube, aqui com vocês Sirius a mais uma vez Sejam bem-vindos a um novo detonado, playthrough, gameplay, sei lá como você pode chamar isso É do Canon Lynch Dox... Canon Lynch 2? Dox 10 Esse jogo é um jogo de ação, distribuído pela Square Enix Uma empresa muito boa né Eu vi, tava na promoção na Steam e eu pensei, vou dar uma olhadinha, eu vi os vídeos, achei muito legal cara Então eu tô trazendo pra vocês, mais uma vez antes de começar essa série, queria agradecer os inscritos Todo mundo que tá acompanhando o canal, deixando comentários, deixando um feedback positivo, valeu mesmo galera Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e seja bem-vindo e vamos que vamos Consegui as legendas, consegui a tradução no Tribo Games Tribo Gamer, Tribo Games Deixa ver os menus, tem modo Arcade, modos multijogadores, conquistas, opções Opções, o que que tem vídeo, tá no máximo Então bora lá galera Iniciar jogo Médio Como sempre, se tiver intro, eu vou desligar o microfone aqui A gente se vê mais tarde, beleza galera? A gente se vê mais tarde, beleza galera? Caraca cara É brutal a intro É um barulho do celular É do jogo, não é meio não, tá galera? Legal cara, loading, tem barulhos, tem... Vamos ver a jogabilidade agora, né? É um barulho do celular Vinhai, uma longa viajada, né? É bom ver você. É um tempo. Como você está? Aqui, deixa eu pegar isso. Eu estou bem. Tudo bem. Eu era suposto de ser pegado por... Sim, Glazer. Nós vemos ele amanhã. Isso é bom. Um pouco de coisas que eu gostaria de fazer com ele. Sim, sim. Mas, de esta forma. Eu vejo alguns problemas com o seu negócio. Claro. Como é a sua filha? Ela está bem. Eu quero dizer, depois de que ela foi... Eu disse que ela está bem, ok? Não comece a ficar com ela. Ok, ok, ok. Eu estou desculpando. Está chegando no dia de manhã. Glazer nos prende amanhã para o briefing. Isso é bom. Onde estou ficando? Eu vou levar você para o seu hotel. Eu só preciso fazer uma coisa. Eu preciso falar com esse cara aqui e enviar um mensagem. Ah? Ele está falando muito. Ok, então quando estamos terminando jogando gangster, eu quero ir para o meu hotel. Sim, claro. Eu não joguei o primeiro porque... Não sei por que eu não joguei o primeiro, cara. Mas, esse e Kenley são dois amigos, na verdade, né? Mas, já começou o cara. Olha o efeito aí. Esse efeito aqui, cara. Parece que alguém está filmando e eles quiserem trazer. Ah, é para mudar a câmera, né? Bora. Ok, pronto. Pronto. Nós colocamos a porta e levamos por surpresa. Olha! O que está fazendo isso? Bem, eu vou estar morto! Ei! Ei! Coloque sua arma! Você me ouve? Filho de puta! Aqui, pegue isso! Só em caso! Nós temos que atingir ele! Vamos lá! Eu não quero ele vivo! Bora, 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 bora! Eu vejo que você ainda está louco, Lynch. Vem por aqui! 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 Agora o que? Por aqui! Não nos preocupa! Tem um caminho de trás aqui? Um caminho de trás! Mas o que? O que? Certo! Descubra! Você me está louco agora, Brady! Coloque aqueles pucos! Mas pague-se, Brady! Você tem que fazer melhor do que isso, você pequena! Vamos lá! Tomou? Ae, acima a corrente! Nossa, olhe a câmera aqui! Vem por aqui, Cade! Volta aqui, peladinho! Eu não sei! Não importa! Não importa! Vem por aqui! Vem por aqui! Vem por aqui! Vem por aqui! Cadê eles? Onde ele vai? Vai lá nas paredes! Vai lá! Jesus! Mano! Morre! 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 Morre ou não? Tentei me ligar eles da direita! Cadê minério? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Calma! Esconde, cara! Esconde! Tô quase morrendo! Ai, meu Deus! Menos um! O cara não morre, cara! Não sei como andar igual! Passa! 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 O Glazer vai ser p*** quando ele ouve sobre isso! Ae! Pegamos mais uma arma, cara! Mais uma arma! Eu peguei ele, cara! Eu peguei! Ó! Morre! Morre! Você está morto! Você está morto! Nossa, aí tem... O que é tão importante para você? Não tem nada! É o princípio! Localiza armas! Aqui ele está! Só que eu não sei... Como... Recarregar! Poder saber, cara! Fiquei! 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 Fantáculo! Muito feita... Oh! 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 Ah. Verso um amigo! Cara Caí muito ruim! Muito ruim pra mim. Sai daí de novo. Sai. Sai. Escondendo, hein? O que você não me diz? Nada. Mas isso é uma guerra! Não, é só uma complicação. Oh, o que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Por onde? Por onde, cara? Perdido. Mas desceu por aqui. E agora, cara? Não é que eu fiquei correndo igual doido, cara? Não é que eu fiquei correndo igual doido e não tô achando o caminho, cara? E cadê meu amigo? Cadê o que fez o caminho? Bugou? Bugou? Será? É isso aí. O que você está ali? Ok 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 Tira uma revista, aí! Bora! Oh meu deus, oh meu deus, nossa é muito difícil esse game, tem que tomar cuidado, cara, desce! Ah meu, que foi isso cara, ele atirou na... atirou nele mesmo, maluco! Beleza, aqui é o começo, né? Você acha que tudo é você? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pula! Pula! Cadê outro? Sai daí! Ah, é assim é? Então toma! Travou! Travou! Travou cara! Fim, fim! E agora aqui! Fim! O que é a garota? Ok, você está pronto? Vamos lá, vamos falar! Ei, relaxe! O que aconteceu? Ele apenas... O que aconteceu? Você apenas tirou a sua garota, Cain. O que eu fiz? Sim... Vamos pegar o seu cartão. Caramba! Eu tenho que pensar em alguma história que eu posso te contar. Nossa, que doido, cara! Olha como você está em Xangai mesmo! É o Lynch. Sim, ele está aqui. Você nos levará para os docos agora? Ok, ótimo. Sim... Sim, o Cain quer correr algumas coisas com você também. Ok, você nos pegar em 20? Ok, eu te vejo em breve. Tchau! Caraca! Caraca, cara! Ai meu Deus! Xangai é maluco! A gente foi para Hong Kong, não era assim não! Com o Ei, Xangai é maluco! Com o Ei, Xangai é maluco! Com o Ei, Xangai! É maluco! É maluco! Sim... Eu também amo! Você sabe que você pode ter seu cabelo seco e uma Xang por R$ 51! Que brilhante! Eu vou levar você para algum tempo. Essa cidade foi construída por pessoas como nós. O que é isso, cara? O que é isso? 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 Outro lá! Estou indo, calma! Glitch! A limbo vai flutuar! Ele vai sair! Eu estou com ele! Ah! Aí, agora sim! Ei, cadê eles? Ah, um deles aqui! O cara não morreu? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Esconde, 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 cara! Vamos esperar um pouquinho recuperar Que aqui não é só sair chutando não, cara! Que isso? Até a próxima! F***ing happy! F***ing happy! F***ing happy!